Qual a expectativa? Como é que está a preparação para sábado? Sabemos que desta vez será dois dias de evento, né? Sábado 30 e 1º de outubro. Queria que você falasse para a gente e convidasse aí toda a vaquejama, convidasse toda a população de Araiós. Boa noite, Aveana. Nós estamos aqui dentro do parque, do Arena Park Show, né? Fazendo aqui os últimos preparativos dessa vaquejama que é tão aguardada. Como você mesmo falou, é a nossa 14ª edição. Então, nós retomamos aí depois de dois anos parados. A edição do ano passado foi um sucesso. Então, nós esperamos aí que esse ano seja uma vaquejada muito melhor ainda do que foi a do ano passado. Estamos aqui organizando tudo para todos os amantes da vaquejada, né? Convidar aqui a todos os vaqueiros e toda a nossa região aqui de outros municípios, né? É uma vaquejada que a gente espera, né? Que vai vir vários vaqueiros e várias pessoas também de outros municípios. Então, estamos aqui organizando tudo para poder atender a toda essa população que vem participando desse grande evento. E também a toda a nossa vaqueirama, amante desse grande esporte que é a vaquejada. Como você se sente, né? A felicidade, acredito que sim, é imensa, né? Voltando à presidência da Praça e organizando um evento de tamanha grandeza na sua localidade, aí no seu povoado, que é a grande vaquejada. Então, assim, é uma satisfação, né? Uma grande alegria a gente poder estar nesse momento. A gente já planejou esse grande evento lá há muitos anos atrás. Cada um tem sido um sucesso. Eu agora retornei ao comando aqui à presidência da Praça. No ano passado, a gente com o mundo já realizou mais essa edição. E, mais uma vez, estamos aqui nesse grande preparativo. Muita alegria. Esperando que todos se divirtam. E a gente espera aí chamar toda a população, todos os vaqueiros que vêm, né? Prestigiar o nosso evento e se sentir muito bem acolhido aqui na nossa comunidade. Há muito tempo, por isso, a gente está aqui. Uma equipe muito grande, como você pode observar, já trabalhando aí há vários dias, há uma semana, né? E agradecer também toda essa equipe aqui, que apesar da gente estar aqui no comando da própria, mas tem toda uma equipe aí de amigos que contribui, né? Para que a gente possa realizar esse evento e proporcionar um momento de alegria para todos os vaqueiros que vão participar, como toda a população que vai participar das festas. São dois dias de evento, né? Esse ano, por conta do sucesso do ano passado, a gente resolveu estender isso até o motivo. Então, antecipadamente, eu acredito que o evento será, mais uma vez, um grande sucesso. Tem sido as outras edições e a gente espera que essa 14ª edição seja bem melhor do que foi as anteriores e estamos aqui organizando para atender da melhor forma possível todas as pessoas que vierem participar desse evento. Então, a programação de sábado começa a partir das 6, né? Nós temos algumas bandas locais. Temos também, pela primeira vez aqui no município de Araiós, os Férias do Frizeiro, que vai tocar no Aquachor. Então, a vaquejada vai se estender durante toda a noite, parte de domingo. E, com certeza, deve ir até domingo aí à noite. E também no domingo, a partir das 5, a gente tem mais uma outra seresta aí para finalizar a vaquejada aí com chave de ouro. Nós temos também a categoria feminina, né? Esse ano. Estamos preparando tudo, né? Deixa eu ver para que isso possa acontecer. Estamos também a fazer uma abertura, né? Fazer uma abertura diferente, né? Com todos os vaqueiros. Então, a expectativa são as melhores possíveis para o nosso evento. Então, nós temos um esporte aí, só não vamos divulgar mais ou menos como é que vai acontecer. Sabemos que vai ser diferente. Exatamente, com certeza, né? Então, a gente está preparando grande surpresa para esse evento. Com certeza vai ser diferente do ano passado, né? Vai ser bem melhor do que no passado. Muito bem. R$ 7 mil na categoria masculino e R$ 500 na categoria feminino, né? R$ 7 mil e R$ 500 toda a premiação. E quando fala de feminino, nós temos aqui a madrinha do parque, a madrinha do Arena Parque Show, Sofia. Eu acho que é a primeira vez que você vai, com certeza, correr aqui no parque, dentro da sua localidade. Eu queria que você falasse da alegria imensa que está aí, como é que está o coração, a expectativa, a ansiedade para estrear realmente dentro de casa, nessa grande vaquejada que é a 14ª no Arena Parque Show. Boa noite, Sofia. Boa noite. Estou muito ansiosa para trazer todas as vaqueiras para não correr aqui, porque é a primeira vez e é muito difícil ter uma oportunidade para todas as mulheres correrem. E dessa vez, a organização da fazenda resolveu, a associação resolveu trazer a categoria feminina para todas as mulheres. Então, Peti, você como a madrinha da localidade, com certeza você já fez alguns convites e as amigas irão comparecer. Você pode já fazer um esporte da gente, já tem quantas meninas mais ou menos já que dizem que vai vir participar? Já fechou o mapa com 7 minutos a categoria feminina. Agora, fechou o mapa com 7 duplas. Você da casa, com certeza o título tem que ficar em casa, né? Tem que ficar em casa, bora ver. Qual a expectativa e as amigas e os amigos com certeza virão torcer e vibrar a cada boi que a Sofia com certeza vai derrubar? É, eu fico muito ansiosa, né? Porque agora eu estou com mais ânimo ensinando na vaquejada e espero levar o clima para casa. Muito bem. Júlio, tem mais alguma coisa? Faltou alguma coisa? Vai ficar à vontade. Só lembrando que a Sofia aqui, minha filha, foi uma grande incentivadora para que eu pudesse colocar também essa categoria feminina, né? Então, ela está um pouco organizando essa parte aí também. E só para finalizar, chamar você vaqueiro, chamar você população não só de Araiose, mas de toda a região, Parnaíba e municípios vizinhos. E venha aqui participar com a gente, que a gente está preparando uma grande vaquejada para você se divertir à vontade e ter vontade de voltar nas edições seguintes. Muito obrigado.